Música De volta aqui no VDR e na parte do Talk Chave, atenção, ele faz pegadinhas, de qual tipo agora ele mesmo explica. Tiago Santos aqui no VDR, fala aí Tiago, tudo bom cara? E aí que chama, como é que tá? Tudo bom? De novo eu tô com aquela fome né? Só me chama pra ser entrevistado no meio dia, uma hora. Você tá na Globo animal? Não, eu tô com fome, eu só vi que fome. Eu tô com a Globo, que lá vai ser ele do almoço, não nada. Pois é, macho, é isso, mas eu falei, Gojitsu? As pensações de swingueira tá ficando súbrio, cara. Naquele dia tu mandou eu gritar pra boa aqui. Ah, então grita mais aí, fica à vontade. Enfim, eu vinha um ano atrás, não foi? Foi, deve ter sido. Foi um ano atrás e... Foi uma entrevista muito relevante pra você? Foi ótimo, foi perfeita. Só que eu levei uma queda né? Aí tu quebrei teu microfone, tu jamais me chamou. E tudo desse jeito. Mas depois de um ano pra cá, a gente fez várias pegadinhas no canal. E agora eu tô com um projeto bem legal. Vixe, projeto bem legal. Eu tô fazendo show de stand-up nas escolas, porque eu fazia só nos interiores. Mas essa ideia é do Ted Mac. É? Ele já faz isso aí. Só que ele cobrava. Pois é, deixa eu te falar. Rapaz, vamos conversar. Então, eu tô fazendo projeto novo nas escolas, pessoal do ensino médio, ensino fundamental. Agora há pouco, recente eu fiz na escola Vinicius Moraes, que foi no Olho d'água. Por quê? Eu fazia show só nos interiores e tal. No interior de quem? Pode ser no teu, mas é do Chapadinha, de Yanapurus, Cantanhede. Yanapurus deu certo no stand-up, cara? Foi top. É, mesmo? Top, a galera gostou, até hoje tá pedindo pra me voltar aí. Eu acho que eu tô perto de Cantanhede. Creio que é depois de Chapadinha, pra ir no Maranhão, no Maranhão. Não, eu pensei que fosse eu te falar. É, eu sei, eu sei. Pois é, a galera gostou muito lá, muito mesmo. A galera gostou muito, quer pra me voltar. E eu tô rodando a cidade aí, Chapadinha, Anapurus, eu me esqueci outra cidade lá. Me esqueci, me esqueci. Mas, agora eu tô com o projeto de fazer aqui em São Luís. Ainda não nos bares, ainda não no shopping, ainda não tô no nível do meu brother, Max Paviani. Porém, eu tô começando nas escolas agora. É um projeto meio legal, que quem quiser contratar, só me chama aí. É nóis. Calma, quero entender. Mas, porque o stand-up é uma linguagem de cara limpa, né? É você ter um texto, constrói, enfim. É uma coisa da ironia, da comicidade e tal. Mas, como é que é teu texto? Tu faz a parada meio que de improviso? Exatamente, como é que eu falo? É, pra mim fazer 20 minutos de stand-up, eu preciso gravar uma hora. Porque eu subo, parece que gela tudo, o negócio não passa um wi-fi lá e esquece tudo. Eu esqueço tudo. Então, eu lembro só 20 minutos. Então, pra mim fazer um show de uma hora, eu tenho que gravar três horas de show. É mais ou menos assim. É meu texto baseado em quê? Escola, infância, coisas de mãe, que é já um texto bem light, que eu falo pra galera do interior. A galera sorri bastante. Eu falei aqui, testei aqui e a galera também sorriu bastante. Ainda não tô com um texto meio que intelectual, um humor mais intelectual. Ela não tem ainda. Mas você não precisa, né? Então, porque eu sou doido, né? Então, não vai encaixar muito certo. Não vai dar muito certo, né? Entendi. Porque é meio stand-up. Essa época política não é uma época boa de fazer muita piada, né? É bom, né? Mas tem esse negócio de processo aí hoje em dia, né? Você tem medo? Eu tenho uns processinhos na costa aí. Tu tem processo? Rapaz, tem uns aí que eu não posso mencionar por causa de umas pegadinhas. É sério mesmo, né? Por causa de umas pegadinhas que eu soltei gemidão em supermercado. Mas é de... Os tipos de sonhos de pessoas? De pessoas. Tem... Rapaz, eu acho que isso eu posso falar. Teve uma... Fala, cara. Tem uma pegadinha minha... Você quer confortar? Pode ficar... Tem uma pegadinha... Foi encapado recentemente. Tem uma pegadinha... Tá cheiroso. Tem uma pegadinha minha, o que eu faço? Eu pego uma placa de 20 mil e coloco vende-se. Aí eu colo na casa da moça e eu mesmo vou lá comprar uma casa. Rapaz, deu uma confusão. Foi em casa onde? De qual lugar? Foi no Quattrack. A senhora não gostou, disse que tinha problema de coração, que eu era um moleque. E não sei, minha casa não tem... Eu moro aqui há 20 anos, como é que eu vou vender minha casa de 20 mil reais? E foi essa graça? Mas a tua foi tua mesmo, cara? Não, esse vídeo eu vi. Eu vi. Tu copiou? É, eu vi, adaptei pra cá. Gente, mas essa senhora ainda tá no YouTube? Tô. Coloca aí um trechinho desse vídeo aí. Eu passei ontem aqui, eu vi a placa de venda, isso tá num preço mesmo de 20 mil, eu fiquei interessado. Porque eu já tô ouvindo isso aqui na minha casa. Não tá vindo? Foi esse doido. Não tá vindo, não? Não. É porque eu passei ontem aqui, eu já tô vindo com o advogado sujinho. Tô até ligando pra ele aqui, ó. Já tô vindo com o advogado pra acertar tudinho, hein? Mas não tá vindo, não? Não, nunca teve. Você nem que botou isso aí na minha casa. Eita, moça, e agora, moça? Foi quem não teve o que fazer. Se é moleca, se é brincadeira, foi de mau humor. Então tá bom, então vai desculpando, Tátia, não? Aí você fez essa parada aí, né, desse vídeo dado à casa e deu M, deu problema. É, em relação a isso, por quê? O que que acontece? Ela era uma senhora, ela tem uma neta. E essa neta namorava com um moleque, que é uma das pessoas que me admira no canal, e tanto dinheiro, e pegou e me falou, olha, Thiago, é melhor tu ir lá pedir desculpa, porque ela vai meter um processo em você. É mesmo, cara? Desse jeito mesmo. Mas que sacanagem. Rapaz. E era teu amigo esse cara? Ah, ele falou, rapaz, minha sogra tá muito braba, ela tá muito desagrada, e o rapaz não viu nada demais. Só que... Só quase mato, da pele. Só quase mato, até mesmo, uma casa em 20 mil, eu ia comprar, né, você tá interessado na casa. Por outro tipo de preço, você acertava. Porra, no cu, a traque. Aí deu isso, tá? Mas tu tirou o vídeo? Não, não tirei. Por quê? Nenhum momento apareceu ela, não apareceu a imagem dela, só apareceu a casa dela e ela gritando, xingando, com raiva. Saquei. Só isso, não deu problema, não. Mas, Thiago, e conta, entre você, porque o YouTube, é aquela história, você é um famoso anônimo. É. Porque muita gente reconhece você, mas tem outra parte do público que não faz ideia do que você faz. Exatamente. E como é que dá pra lidar com isso e até que ponto isso atrapalha ou ajuda? Atrapalha, no mesmo tempo que atrapalha, ajuda, porque às vezes... Como é que atrapalha e ajuda ao mesmo tempo? Às vezes eu vou gravar uma pegadinha na rua e uma pessoa reconhece. Então isso atrapalha. Já estraga. Estraga. Tipo em Volanda, né? É, atrapalha mesmo, porra, tu me conhece, eu já te conheço, não falei não. Só que, porra, como é que ajuda? Aquela autoestima sobe. Porra, eu tô aqui gravando, o cara me conhece, o cara me conhece, a autoestima sobe e vai ficando mais feliz e a felicidade aumentando e é isso aí. Atrapalha e ajuda, né? Você teve o estado do João Kleber? Não. Muito bem feitas, cara, sensacionais. As pegadinhas, né? É, porque ele faz, ele faz, ele voltou a fazer agora, domingo à noite, aí a mulher mostrando a calcinha, aquelas palavras de sacanagem, de apelo sexual. Mas é o seguinte, aquelas pegadinhas do João Kleber, como 90% das pegadinhas do YouTube, é fake. O que é fake? É formado. É tudo manipulado, é tudo combinado. Mas você acha que as pessoas conseguem atuar daquela forma? Acho. É tudo atuado, é tudo programado, é tudo combinado. Eu não tenho um vídeo meu no canal que foi combinado. Somente um. Tem um vídeo que não foi combinado, na verdade não foi combinado, foi uma sátira que eu fiz, que foi um vídeo que tava batendo quase um milhão de visualizações agora no YouTube. O que é que eu fiz? A interesseira da carroça. Por quê? No YouTube é o seguinte, tem vários vídeos de interesseira, não sei o quê, de interesseira do jet ski, interesseira do Audi. O que é que o cara vai? O cara vai lá andando, dá em cima da mulher, ela não quer, ele volta com jet ski, ou então ele volta com uma Audi e a mulher quer. Sendo que é tudo combinado. O que é que eu fiz no meu vídeo? Eu fui lá, dei em cima das meninas, as meninas não quiseram. Aí eu vim puxando uma carroça. Tudo combinado aí, tipo assim, elas deram em cima de mim, tudo combinado. Aí eu falava, rapaz, quer dizer agora só porque eu tô de carroça, tu quer ir comigo, né? Não quero o moleque crescendo não. E saio, só que foi uma sátira. Só que muita gente do YouTube não entendeu. E era combinado? Era combinado, era uma sátira, foi combinado. No final do vídeo mesmo eu falo, galera, isso aqui... Mas tu salgou as meninas, final? Oi? E tu salgou elas depois? A Juliana tá aqui, eu acho. Pode ser antes, cara. Amor, te amo. Esses caras tudo frouxos, esses caras no nome da nova geração, tudo frouxos. Tinha feito em cima da carroça, meu irmão. Isso é pela arte. Exato também, mas foi bom. Sacou? Deixa eu falar. Ainda tem esse vídeo, pelo menos? Tem, tem. Alguém te processou por esse vídeo? Por esse não, me xingaram bastante porque não entenderam. Ah, tu fez vídeo fake combinado com gente, é uma sátira. Chegou que eu sei de responder que era uma sátira. Uma sátira, eu tava satirizando as pessoas que fazem esse vídeo. Que é tudo falso. E no meu canal eu não faço vídeo falso. É tudo de verdade, tudo de verdade. Opa, drogou? Opa. Peraí pra onde? Cara, eu tô indo ali na praia. E vocês? A gente tá aqui em Bobeira. Tá afim de sair também. Você mora aqui perto? Sim, sim, moro aqui. Você não quer ir lá não comigo? Vamos lá? Vamos, você não vai não? Pode. Vamos lá, pode subir aí. Pera aí, rapaz. Não tá lembrando de mim não, pô. Eu passei ainda agora aqui, eu tava andando com outra camisa. Agora eu quero andar comigo só porque eu dou as carroças. Eu não gosto de mulher interesseira não, vai. Então é o seguinte, ó. Depois do intervalo, a gente vai, né, colocar essa parte do canal do Ti. E ele vai dizer se já tá ganhando dinheiro ou não com essa parada que interessa pra você ter no espectador. Segura que o Tocchaba já volta. Tocchaba já volta.